É, infelizmente essa não está sendo uma semana muito boa para o público geek e para o público otaku. É muito comum depois das pessoas começarem a assistir animes, começarem também a ler mangás. E os motivos para isso são diversos, mas acredito que o principal é para de fato conhecer o que acontece mais para frente na história das obras. Porque na maioria das vezes, a história do anime está bem atrás da história do mangá. E exemplo disso temos o One Piece. Enquanto atualmente o anime ainda está no arco de um ano, o mangá já está no fim de Egghead, que é o arco que vem após o ano. Enfim, são inúmeras vantagens que os mangás proporcionam para os leitores. E no início dessa semana tivemos a infeliz notícia que o maior site de leitura de mangás do Brasil foi completamente deletado, o mangá livre. E os motivos para isso também são diversos. Se você quer entender o que causou isso e se você quer saber se o site vai realmente voltar ao ar ou não, assista esse vídeo até o final. Pois aqui eu vou te explicar toda essa polêmica. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora vamos para o vídeo. E bem, acredito que a maioria das pessoas que abriram esse vídeo já conhecem ou ao menos já ouviram falar do mangá livre. Que basicamente é um site onde tem a maioria dos mangás que você imaginar. Desde a obra mais conhecida até o mangá menos visto do mundo. Inclusive, foi através do mangá livre que muitas pessoas conheceram e tiveram a simples oportunidade de ler o mangá pela primeira vez. Se eu não me engano, eu li a história completa de Shingeki no Kyojin e Demos Leia através do site deles. E esse foi praticamente o meu primeiro contato com mangás. Muita gente mesmo utilizava esse site. Não à toa, ele tem uma quantidade absurda de visitantes diariamente. Mas finalmente, o que aconteceu para o site ser deletado? Basicamente, de forma bem resumida mesmo, eles foram pegos pela política de direitos autorais. E essa política visa a remoção de todo e qualquer tipo de conteúdo pirateado. E como o mangá livre disponibilizava acesso gratuito aos mangás de forma meio que duvidosa, eles acabaram indo de base. Essa política de direitos autorais ultimamente tem deletado diversos sites e aplicativos de animes e mangás. Isso já vem acontecendo há vários anos. Praticamente, todo ano tem um site ou um aplicativo muito famoso sendo derrubado por causa disso. E de fato, galera, realmente é muito difícil um site grande se manter por muito tempo divulgando esse tipo de conteúdo. Era lógico que mais cedo ou mais tarde, a política de direitos autorais iria bater na porta do mangá livre. E isso chega a ser muito triste, até porque a distribuição online de mangás no Brasil é horrivelmente ruim. Sites como o Manga Livre salvou o público BR por muito tempo. Para quem não sabe, atualmente só há dois sites de fato oficiais licenciados que distribuem e divulgam mangás online aqui no Brasil. E esses sites são a Crunchyroll e o Manga Plus. Só que tem um grande problema nesses sites e o problema basicamente é que eles não possuem todos os mangás disponíveis na plataforma deles. E pior do que isso, muitas vezes os mangás que tem nesses sites não estão traduzidos em português. Ou seja, basicamente se você acompanhar algumas obras nessas plataformas, ou você tem que saber inglês, ou você vai ter que ler o mangá utilizando um tradutor. E o grande exemplo para isso é o mangá de Kagura Batch, que é um dos animes mais famosos atualmente. Se você for ler ele pelo Manga Plus, que lembrando, é um site oficial, você verá que não tem a opção de ler em português, só tem em inglês. Ou seja, além da falta de muitos mangás nos sites, os que estão disponíveis, muitas vezes não estão traduzidos. Então diante disso, já dá para perceber o quão ruim está a distribuição online de mangás aqui no Brasil. Já justamente por causa disso que muitas pessoas realmente decidiam acompanhar as obras através de sites como o Manga Livre, pois lá tinha praticamente todos os mangás traduzidos, sem nenhum estresse. Agora que o Manga Livre foi de base, o público vai ter que encontrar outro lugar para ler mangás, que simplesmente não dá para ficar lendo em inglês enquanto utiliza o Google Tradutor. Se é para evitar a pirataria, deveriam tentar ao menos melhorar o acesso e os conteúdos nesses sites oficiais. E isso sem dúvida já seria um grande avanço. Até agora, não há nenhuma divulgação avisando se o Manga Livre vai voltar ou não. Mas uma coisa é certa, se por algum acaso o site voltar, muito, mas muito provavelmente isso vai acontecer de novo. Se vocês querem ficar por dentro de como está a situação do site em tempo real, acompanhem eles pelo ex-antigo Twitter, pois os donos estão sempre atualizando o público por lá. Mas agora eu quero saber de você, você utilizava o Manga Livre para ler mangás ou você utilizava outro site? Tá triste com essa queda? Acha que vai voltar? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a crescer aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fui!